Eu acho que isso foi bem claro nos três dias, e particularmente hoje, a alta qualidade da pesquisa brasileira. A doutora Maria, no final, ela colocou três cenários que a gente quer entender. A pandemia acabou, a pandemia vai continuar, então ela colocou três cenários, obviamente a ciência nunca dá uma resposta definitiva, mas ela indica os caminhos. Enquanto tiver países ou regiões, às vezes dentro de um país você tem regiões com diferentes graus de vacinação, enquanto tiver locais com baixa cobertura vacinal, há maior chance de ter uma variante que eventualmente possa ser resistente, por exemplo, a vacinas, etc. Depois o Michel mostrando um estudo mais populacional, de genômica, que é extremamente importante. O Brasil é um país com características próprias, com uma diversidade, enfim, muito diferente de países desenvolvidos. E isso é muito importante como a resposta a determinados medicamentos, que certamente é diferente de um paciente num país desenvolvido. E por último, a palestra do professor Sérgio Ferreira, que abordou uma questão, a questão exatamente, que é como envelhecer mais com qualidade. É um problema de saúde pública, à medida que a população envelhece, que temos uma maior expectativa de vida, sabemos que temos uma maior incidência de doenças neurodegenerativas, que levam à demência. Muita pesquisa básica é necessária para se chegar a caminhos que vão ter percalços, mas precisa seguir pesquisando.